Quem é de casa, gosta também de receber visita, não é, Bianca? Com certeza, e a gente fica muito feliz de receber visitas, e visitas mais do que especiais aqui. Nós estamos recebendo a Bruna, que é a mamãe, e com os filhos, o César e a Thaís. E olha, vocês estão vendo que a gente está com um livrinho nas mãos aqui, não é, Padre? Isso mesmo. Porque esse livro, sabe quem escreveu? Foi a Bruna. E a gente vai falar aí sobre esse livro, Histórias de César, gordo ou magro. Mas, Bruna, conta pra gente primeiro. Como é que surgiu a ideia de escrever? Apresente pra gente e sua família também. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou a Bruna, essa é a Thaís, minha filha, e esse é o César. Eu sempre gostei de escrever, então era pra mim, na verdade, uma brincadeira. Na infância, a gente não tinha celular, então eu gostava de escrever, escrevi outros livrinhos. Mas não tínhamos aquela tecnologia, hoje, pra poder fazer a impressão do livro, né? Era uma situação bem mais complicada. E aí, essa minha vontade, esse meu interesse por escrever, ficou um pouco abafado com as responsabilidades da adolescência, da adolescência, da vida adulta. E aí, eu tive o César, ele é uma criança autista, e com o nascimento dele, eu retomei essa vontade da escrita, e ele é uma criança muito alegre, e ele tem histórias interessantes. E aí eu falei, eu vou reproduzir isso, tanto pra contar algumas coisas interessantes, de uma forma leve sobre o autismo, e também pra trazer uma certa informação do autismo. E aí eu juntei uma informação com uma história leve, e surgiu esse livro. Que maravilha, né, Bruna? Eu acho que quando a mãe conta a história do filho, né, de uma forma tão bonita, né, expressa também o cuidado, né, que nós também temos de acolher, né, as crianças autistas, né? E conta pra gente como que é a vida dele, ele gosta de brincar, gosta de ter amiguinhos na escola, como que é pra gente? O César é muito inteligente, né, e ele gosta de coisas diferentes. Então teve um aniversário que eu falei, César, o que você quer? Ele quis uma, numa loja de... Miniaturas. De miniaturas, é, artesanatos, é um bulezinho e as xícaras bem pequenininhas. Então ele sempre nos pede coisas muito inusitadas. É, baralho que ele tem com a foto da nossa família atrás, ele tem coisas... Ele, às vezes, estava fazendo coleção de isqueiros, então ele gosta de coisas bem diferentes. Que legal, que legal. César, o que você achou de ser aí um personagem do livro da sua mamãe? Ó, no começo eu não gostei, eu achei a história meio ruim. Você jura? Sim. Verdade? Verdade, mas... Mas depois eu percebi, pô, é uma história engraçadinha, aí eu gostei. Aí você gostou. Aí tudo certo agora. Sim. Ô, César, conta pra gente aí, você é gordo ou magro? Acho que mais pra gordo. Ô, Bruna, a ideia do livro é meio que também romper com esse estereótipo de gordo, de magro, desse julgamento que muitas pessoas fazem com relação à estética do corpo também e a estética das pessoas, de um modo geral, né? Sim. É que o César trouxe uma visão diferente dele achar a visão diferente de hoje em dia, porque no passado as pessoas gordas eram as que eram consideradas mais belas, né? E ele considera, né? Ele achava sempre as pessoas mais gordinhas as mais bonitas. E aí, como isso hoje em dia é o contrário, né? A estética, ela prega pela magreza. Eu achei interessante colocar isso de uma forma como que é, na verdade, quando você acha aquilo que é bonito, bonito. Interessa o que a moda dita, né? E aí foi assim que eu juntei essa história. Agora, outra pessoa que tá aqui junto com a gente, que é a Thais, né? Que tá aqui também aproveitando este momento pra falar conosco. Thais, eu queria saber de você, meu amor. Como é que é ter uma mamãe escritora? Já pensou se ela escreve livro sobre você também? E ela tá ali pensando, ó. Você ia gostar de ter um livro com você também? Fala no microfone. Ela já falou pra mim que ia escrever um livro sobre mim, mas eu nunca pensei que algum dia ela ia se tornar uma Ruth Rocha. Nossa! Olha que chique! Você viu, padre? Eu achei tão bonitinho que quando eu não mostrei o livro pra eles em edição, eu falei, eu quero mostrar o livro pronto, ilustrado, né? Porque a criança tem aquela questão com a imagem. E aí, quando eu mostrei pra Thais, ela fez um olhar assim tão orgulhoso de mim, ela falou, mamãe, será que você vai ser como a Ruth Rocha? Eu falei, nossa, que comparativo, né? Bruna, e você tem a intenção de escrever mais livros? Tenho, sim. Eu tenho alguns livrinhos já em preparação, inclusive eu fiz um cujo personagem principal é a Thais, né? Que legal! E ele fala sobre sonhos, sobre o sonho que a gente tem e que de repente aquilo já está dentro da gente quando a gente é criança e a gente esquece, e aí depois a gente descobre que a gente já sabia o que queria. Sim, a gente sabe que ser mãe é sem dúvida nenhuma um aprendizado diário. Tenho certeza, Thais, que mais do que você ensina a eles, você aprende também com eles. Quais são os principais aprendizados aí que a gente pode falar que os seus filhos te ensinam? Olha, o César, ele me trouxe muitos aprendizados, né? Assim, eu digo ele porque ele é o personagem do livro e ele é uma criança autista, né? De, nossa, eu nem conhecia esse mundo do autismo, então eu também procuro ser um exemplo de uma mãe que aceito, entendeu? Que ele pra mim, eu trato ele do mesmo jeito que a Thais, né? Incentivo ele a tudo, às vezes ele vê alguma dificuldade em alguma coisa, eu falo, filho, você pode conseguir tudo, né? E a Thais é uma menina muito delicada, ela é uma menina muito amorosa, ela é uma menina muito generosa. No dia que foi o lançamento do livro, ela falou, eu vou porque eu quero ver o meu irmão brilhar. Ah, que lindo. Então ela é muito generosa, é muito bonitinho isso dela. Que lindo. Ô Bruna, e pra quem se destina a esse livro, né? Qual que foi o seu objetivo ao contar a história do seu filho? Você quer trazer uma mensagem pra quem? Olha, eu escrevi um livro infantil porque eu acho que entrando nas casas, um livro pelas crianças, a criança vai se interessar e a própria criança vai mostrar pro pai e pra mãe, olha esse livro, olha aqui, e aí isso vai ter uma repercussão, né? Então eu achei, que eu fiquei também muito feliz com o livro, foram crianças que não se interessavam pela leitura, que alguns falavam, nossa, e quando viu o seu livro, quis ler. Porque se for uma situação mais próxima de pessoas que eles conhecem. Então o livro é feito pra família toda. E é uma forma de falar sobre o autismo, de falar sobre a estética, né? Como estávamos comentando, de maneira mais leve, mais tranquila. E de ensinar às crianças o verdadeiro valor de cada pessoa, que é o seu interior. Exatamente, exatamente, porque eu até falo que este rótulo do autismo, né? E aí no livro tem uma parte que ele me perguntou, mas o que são pessoas autistas, né? E na verdade, qualquer rótulo que as pessoas tenham, são rótulos que pessoas dão para outras pessoas. Ninguém tem rótulos, né? Então é isso que eu gostaria de trazer essa mensagem, né? São rótulos. Então nós devemos ver as pessoas como elas são, e não o nome que outras pessoas deram a elas. Que bonito, né, Bruna? Nós vemos num mundo onde, com muita facilidade, as pessoas são rotuladas, né? E julgadas por isso. Julgadas, né? E assim, quando você coloca de uma maneira infantil, de uma maneira tão bonita, né? Lúdica, educativa, pedagógica, a gente percebe também todo o seu carinho com seus filhos, né? Eu acho que é isso que uma mãe também espera e sonha, né? O futuro dos seus filhos, né? Sejam pessoas felizes, integradas na sociedade, que possam também conquistar os seus sonhos, não é? Exatamente. A gente quer que eles tenham acesso a tudo. Com adaptações, quando forem necessárias, né? Porque com as adaptações, o César chegou e ele conquistou tudo. Sem diferença. Com todas as adaptações que foram necessárias para eles. Na escola, na nossa casa, a nossa família, que também compreende as situações dele. Então, isso que eu espero para outras mães. Quando eu vejo, eu falo que às vezes eu vejo alguma mãe que está numa situação que eu já vivi e eu tenho vontade de abraçá-la. E me coloco à disposição sempre na minha cidade, por eu ter o César, por eu ser aberta a tudo. Então, as pessoas vêm conversar comigo. Porque eu acho que as mães, os pais, precisam desse acolhimento também. Precisam ser entendidos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quem quiser ter acesso aí ao livro ou conversar com você, como é que faz para entrar em contato? Olha, pode ser pelo meu Instagram, que é arroba bruna.carneiro.05. Tem o meu e-mail também, brunaitainhandu, arroba hotmail.com. Ou pelo meu telefone, que é 35-992-13-5970. Aí, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Os contatos estão aí na tela para que você possa também, é claro, anotar. Vamos deixar mais um tempinho aí para você anotar com calma. Porque vale a pena conhecer não só a história da Bruna, como do César e da Thaís. E esse livro, gente, está muito bom, muito sensacional. E vale a pena você ler aí também. Olha, obrigada, viu, pela presença de vocês aqui hoje. Quer aproveitar para agradecer, César, alguma coisa? Agradecer a mamãe? Fique à vontade. Palavra sua agora. Eu fiquei à vontade lá na mesa de comida. Eu vou ficar à vontade aqui agora. Ah, por favor. Olha só. Fique à vontade. Eu agradeço por você ter criado a minha história. E você ter, você querer contar das pessoas sobre mim. E de você me amar muito, igual você ama, Thaís. Ah, que coisa mais linda. Que expressão. E você, Thaís, quer falar alguma coisa para a mamãe também? Não. Beleza. Pronto. É assim que a gente encerra a nossa entrevista aqui agora. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada a vocês, César. Obrigada, Thaís. Sempre muito bem-vindo. Obrigada, gente. Você que está em casa também, aproveite para adquirir o seu livro e conhecer um pouco mais da história de vida deles. Nós vamos fazer um intervalo já, coisa rápida, tá bom? Vamos aproveitar para ir lá para a mesa para combinar um pouquinho? Vamos? Então tá bom. Obrigada, tchau. Obrigado.